A CIDADE NO BRASIL Esta é uma das poucas imagens que ainda restam das telenovelas produzidas nos anos 60. Nos nove meses em que foi levada ao ar, o direito de nascer, uma adaptação da radionovela do cubano Félix Canhê, tornou-se o primeiro grande sucesso de audiência da telenovela brasileira. Um dos dias associados nesta festa magnífica, ainda vivendo as emoções do encerramento da novela que empolgou o país todo. Estivemos sexta-feira em São Paulo e domingo no Rio de Janeiro. Recebemos a maior consagração que o público poderia oferecer a um ator nacional. Portanto, é com um grande prazer que eu trago para vocês a minha querida mamãe Dolores, para também apresentar a sua saudação. Público maravilhoso, boa noite! Eu também continuo, como está o Hamilton, desde sexta-feira, completamente emocionada com tudo que nós recebemos aqui em São Paulo e domingo no Maracanãzinho. Foi um negócio! Oi, touro! Foi uma coisa muito feia, tá? E vocês também. Vocês nos precisam ter caído tudo assim amontoadinho, com calor, mas nós também estamos, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. Depois de vocês, faz uma filha que nós vamos dar fotografia e pãozinho. Tchau! Refaço aqui as imagens que restaram em minha memória daqueles momentos em que, no final de minha infância, assistimos televisão pela primeira vez no lugar em que nasci, um pequeno vilarejo na divisa entre Minas e Bahia. Aquelas pessoas, em sua maioria negros e mulatos como eu, disputavam todas as noites um espaço nas janelas do meu tio para se encantar com o direito de nascer. A atriz Isaura Bruno foi imortalizada por sua performance como Mamãe Dolores, uma personagem que parecia ser uma combinação perfeita entre dois estereótipos clássicos. A Mãe Negra, da literatura e do teatro brasileiro, e a Mami, do cinema norte-americano. A cena final, em que Mamãe Dolores revelou quem eram os pais verdadeiros de seu filho de criação, foi vista por um milhão e meio de telespectadoras. Esta cena foi repetida ao vivo em vários estádios do país e também no famoso marcanazinho na cidade do Rio de Janeiro. Mas a coincidência entre o primeiro sucesso de audiência da telenovela brasileira e a paixão despertada por essa personagem negra não se constituiu em nenhum sinal de que teríamos, a partir dali, um futuro promissor para os atores negros. Também, Mamãe Dolores, no próximo cartaz que a televisão Tupi está apresentando no horário das 21 horas e 30 minutos, cartaz de Silever apresentando mais um original de Félix Canhain, O Preço de Uma Vida. Depois de atuar em somente três novelas nos seis anos seguintes, Isaura Bruno morreu pobre e como uma desconhecida, vendendo doces na Praça da Sé, em São Paulo. Conta-se que, próximo de sua morte, ela afirmou melancolicamente que tinha tantas tristezas que não sabia qual era a maior. A história de Isaura Bruno já pronunciava o drama de reconhecimento que viveriam todos os atores negros da TV brasileira. Mas para todos nós, negros e mulatos, passou inteiramente despercebido o desaparecimento daquela atriz. A crença na democracia racial e o desejo de branqueamento tão fortes naquele período nos impediram de perceber o desfecho trágico de Isaura Bruno. Em 1969, minha família mudou para a sede do município, a cidade de Nanuco. Foi aí que comecei a me apaixonar por telenovelas ao conhecer o anti-herói Beto Rockefeller e o seu hilariante amigo Vitório, interpretado por Plínio Marcos. Mas o que eu queria dizer, Marcos, eu achei difícil de falar, Sida, mas o que eu queria dizer, Sida, é que eu gosto muito de você e vou querer ver você sempre contente e não vou querer dar de ser o dono do teu nariz. Você vai continuar dona de você, Sida. É isso que eu quero, é isso que eu quero, Sida. Vitória, você ficou louco? Fiquei, sim, Sida. Ficou muito tempo. Olha, você ia ser um bom marido, não resta dúvida. Mas eu não posso garantir para você que você é uma boa esposa. Isso não interessa, Sida. Eu topo, eu topo. É que você é muito ingênuo, Vitória. Eu ia fazer você sofrer. Não ia, não, Sida. Isso não ia, não. Não ia. Não tem importância, Sida. Se eu sofrer, o que tem? Deixa para lá. Você não existe, Vitória. Você não existe. Já senti que eu vou ganhar essa parada. A novela Beto Rockefeller tornou-se o marco da modernização da telenovela brasileira ao romper com algumas características básicas do dramalhão cubano e ao buscar representar o cotidiano e a cultura das nossas metrópoles. Naquele período, o interior do país migrava rapidamente para os grandes centros urbanos. Aqui, mais uma vez, a minha cabeça de jovem mulato orientada para o branqueamento me traiu e pouca atenção acabei dando para atores negros como esse que desce a escada. Naquela época, eu era um dos mais assíduos frequentadores dos cinemas da cidade de Nanuki. Nessa sala do Cine Bralanda, que hoje encontro abandonada e quase totalmente destruída, vi os filmes mais importantes da minha adolescência. A primeira noite de um homem James Bond Terra em Franze e La Dolce Vita Mas o sucesso de Beto Rockefeller trouxe consigo os primeiros sinais da decadência das salas de cinema no interior do Brasil. Foi exatamente com essa novela que, pela primeira vez, fiquei dividido entre permanecer até o final da sessão de cinema ou correr para casa para ver as peripécias do anti-herói Beto Rockefeller tão sem caráter quanto todos os anti-heróis dos filmes de vanguarda que via nas telas de cinema. Olha, todo mundo, atenção, chefe! Cuida! Todo mundo, olha aqui, ninguém faz barulho, tá? E na hora H, vocês todos já sabem. Vários aspectos dessa novela me deixavam encantado, como a sua trilha sonora e a força de sua direção que, com uma única câmera e, apesar de toda a precariedade de recursos, acompanhava de forma tão criativa as ações dos personagens nessa cena. O que aconteceu aqui? Não vai me dizer que a light caiu outra vez nessa casa? Foi um curto-circuito, mas o Jésio já está cuidando de tudo. Ah, mas não tem ninguém aqui? Eu vi todo carro estacionado aí, não tem ninguém? Não, acho que é uma festa aqui na rua. Você foi o primeiro a chegar. Ah, Beto, você é mesmo um louquinho. É por isso que eu te amo. Mas nada ficou registrado em minha memória da atuação de dois bons atores negros que participaram dessa telenovela A presença de José Amadeu E de uma outra artista negra que mais tarde se tornaria tão marcante para a cultura brasileira quanto as inovações de Beto Rockefeller A atriz José Mota A minha vizinha, quando soube que eu fazia um curso de arte dramática no tablado me disse que eu não sabia que para fazer papel de empregada precisava fazer curso E na ocasião eu achei que ela tinha falado o maior disparate do mundo Mas logo, logo eu entendi o que ela estava dizendo porque eu fui contratada pela TV Tupi para fazer uma novela que foi Beto Rockefeller E o Braulio Pedroso, cheio de milindres ele já era muito preocupado com várias questões sociais Cheio de milindres falou, olha, é uma empregada mas eu te prometo que ela não vai ficar só servindo cafezinho nem abrindo porta Falei, ótimo E realmente foi um papel maravilhoso porque a Zezé, ela se chamava Zezé e a Zezé participava da história Ela tinha sonhos, assim a patroa viajava ela se vestia com as roupas da patroa sonhava que era patroa a patroa viajava ela convidava o namorado para casa fazia festas até um candomblé uma escola de samba tudo ela chamava para invadir realmente a casa da patroa então ela tinha uma história Em 1969, uma outra novela A Cabana do Pai Tomás trouxe o primeiro grande elenco negro da televisão brasileira A protagonista foi Ruth de Souza uma jovem atriz que trazia uma larga experiência desde o teatro experimental do negro nos anos 40 e de sua atuação na companhia cinematográfica Veracruz nos anos 50 e 60 um talento reconhecido pela indicação para o prêmio de melhor atriz do festival de cinema de Veneza em 1954 por sua atuação no filme Sim, a moça disputando com atrizes como Catherine Hepburn e Michelle Morgan Ruth perdeu o prêmio por dois votos para Lily Palmer Fiz um programa uma vez com Haroldo Costa na TV Tupi quando estava começando TV Tupi de São Paulo quando estava começando ainda caminhando os programas de televisão nós fizemos uma peça, o Filho Pródigo que nós já havíamos montado no Teatro Experimental do Negro mas poucas pessoas tinham aparelhos de televisão era tudo muito primário então eu sou a precursora de toda essa coisa aí porque trabalhei desde o princípio depois eu fui contratar ela pela Record fiz vários programas na Record séries, coisas assim já isso em 54 e depois a primeira novela foi o Passo, não, não o Passo dos Ventos a Deusa Vencida na TV Excélsior que era, nós gravávamos no estúdio da Veracruz que eu muito carinho tenho até hoje foi ali que eu fiz muitos filmes foi depois dessa novela a Deusa Vencida fui fazer outros trabalhos, teatro, cinema então quando a Globo me chamou para fazer o Passo dos Ventos fiz o Passo dos Ventos depois o Cabana do Pai Tomás que foi assim a primeira novela em que eu estrelava a novela tinha uma aquela história do Pai Tomás então tinha muitos atores negros muitos começaram ali e eu fazia a personagem mulher do Pai Tomás em A Cabana do Pai Tomás a escolha de um ator branco Sérgio Cardoso um dos maiores galãs da época para interpretar o velho negro Pai Tomás provocou a primeira polêmica pública sobre a questão racial na televisão brasileira a empresa que produzia o horário de novelas das 20 horas da Globo escolheu a novela A Cabana do Pai Tomás tudo bem e foi escolhendo alguns atores negros que fizeram alguns personagens e para fazer o próprio ela convocou o Sérgio Cardoso um ator de excelentes qualidades para fazer além dos personagens que ele vinha fazendo que era o Lincoln que era o dono da fazenda para fazer também o Pai Tomás que ele se pintava de negro botava umas rolhas no nariz para o nariz ficar mais abatatado botava uns algodões dentro da boca para ficar falando assim, eu queria pintar o velho não sei o que, meu filho excelente ator só que o Plínio Marcos começou em São Paulo levantando algumas questões com relação a um país com mais da metade de negro parênteses afim e chamaram um ator branco para pintá-lo e para colocá-lo no ar como se não existissem atores negros que pudessem fazer aquele personagem uma série de protestos realizados em São Paulo liderados pelo ator e autor teatral Plínio Marcos obrigou a emissora a buscar justificativas para o último blackface que se tem notícia na telenovela brasileira então eu fui chamado um belo dia para ir até São Paulo para participar de um programa não de desagravo mas de apoio à indicação do Sérgio Cardoso e eu com muito medo com muita adrenalina disse não, não vou como você não vai? não, não vou eu não vou porque vocês não me perguntaram na época quando escalaram o Sérgio Cardoso para fazer o papel de um negro e eu tinha já militado no Teatro Experimental do Negro em São Paulo vocês não me perguntaram se eu concordava então eu vou aproveitar esta rara oportunidade e dizer que eu não concordo por causa disso disso, disso, disso tudo isso eu disse a medo claro eu era recém casado tinha filho para criar eu disse a medo não vou, não vou, não vou não vou, não vou